Hoje vou te ensinar uma técnica de telepatia para fazer alguém te procurar hoje mesmo usando a força da lei da atração em cinco simples passos. Essa técnica é muito poderosa, então você deve usar com cautela, apenas se você tiver certeza do que você está fazendo. Pense bem se você quer mesmo essa pessoa, porque depois que fizer a técnica ela vai ficar no seu pé. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Antes de te ensinar a técnica eu preciso fazer um alerta. O certo, o certo mesmo é não usar a lei da atração para buscar relacionamento com uma pessoa específica. Você sabia disso? O correto seria desejar ter um relacionamento feliz e não um relacionamento com o fulano. O motivo é porque a inteligência divina consegue identificar situações que não são boas para você. Se você insiste em algo que não é bom para você, você pode até conseguir aquilo de alguma forma, mas depois vai ser uma bela porcaria. Ou seja, você faz de tudo para ter aquele relacionamento com o fulano, só que ele depois não te faz feliz. Então se as coisas não estão fluindo, talvez seja o caso de você deixar para lá e focar em fazer técnica de lei da atração para ter um relacionamento feliz e não um relacionamento com o fulano. Mas, contudo, todavia, entretanto, se você já está decidida que você quer o fulano, você quer este estrupício especificamente, tem que ser o estrupício em questão. Então vamos à técnica. Pois bem, telepatia não é magia negra e nem é amarração amorosa. Não. Você vai apenas influenciar a pessoa com a sua energia de amor, porque amor atrai amor. Então não adianta fazer técnica com sentimento de vingança. Tipo, querer que a pessoa te mande mensagem só para depois você poder pisar nela. Não adianta. Não vai funcionar. E se você acabou de terminar o relacionamento e você está sofrendo, a técnica provavelmente também não vai funcionar, porque você vai estar em desespero. A energia precisa estar leve. O primeiro passo é tranquilizar a sua mente. Você precisa estar tranquila e não pode estar em desespero ou em ansiedade. Olha só, quando existem duas mulheres interessadas em um mesmo sujeito, sabe qual é a que vence? Ganha a disputa. Aquela que tem a energia melhor. Aquela que tem a energia mais leve. Então se você anda meio psicótica por este cara, segura a onda. Segura a psicose. Vou te ensinar a técnica de telepatia do vídeo de hoje. Primeiro passo. Você vai pegar o seu celular e você vai segurar ele na mão de olhos fechados. E aí, de olhos fechadinhos, você vai imaginar que ele, ele, o fulano, o estrupício, te mandou uma mensagem. Imagine o toque do celular, a notificação. Imagine que você está abrindo a mensagem e você sorri. Imagine que é uma mensagem muito boa. Algo que te deixa muito feliz. Imagine o texto que está escrito nessa mensagem. Ou imagine que é um áudio e desse áudio ele está te falando tudo o que você quer escutar. Aí nós vamos para o segundo passo. Você vai sentir a mesma emoção que você sentiria ao ver a mensagem real. O que você sentiria nessa situação? Vai ser o quê? Alegria? Saudade? Amor? Paixão? Borboletas no estômago? Friozinho na barriga? Alívio? Você vai sentir alívio porque ele finalmente entrou em contato. O que é que você vai sentir? Pois sinta isso agora. Depois disso nós vamos para o terceiro passo. Você vai imaginar que vocês marcam um encontro em um restaurante bem bacana. Um lugar que você gosta de ir. E vocês estão lá jantando e ele te fala várias coisas positivas. Ele te fala tudo o que você quer ouvir. Ele te fala que ele sentiu saudades, que ele te ama, que você é a mulher da vida dele, que ele quer namorar você, ou ele te pede em casamento. Pense no que é que você quer que ele te diga. E imagine ele dizendo isso. Imagine as palavras saindo da boca dele. Imagine a voz dele falando essas coisas para você. Imagine também que vocês fazem o planejamento da vida de vocês. Vocês fazem planos. Imagine que vocês decidem ficar juntos. E aí vocês decidem como vocês vão construir a história de vida de vocês. E aí nós vamos para o quarto passo. Você precisa, novamente, sentir. Como se já fosse real. Precisa sentir. Você precisa gerar o sentimento como se já estivesse acontecendo. É esse sentimento o que vai tornar real. Você tem que se sentir feliz, contente, aliviada, alegre, com o coração cheio de amor e paixão. Como se já tivesse acontecido. Aliás, escreve agora nos comentários. Eu recebi a mensagem. Gratidão. Eu recebi a mensagem. Gratidão. Como se já tivesse recebido. Quanto mais confiança você tiver, mais rápido vai se realizar. Fique vários minutos fazendo esse passo a passo. Sempre nessa ordem. Primeiro você vai imaginar. Chegam na mensagem no seu celular. E aí você sente um contentamento. Aí você se encontra ao vivo. E ele te diz tudo o que você quer ouvir. E você fica bem feliz com esse encontro. Você provavelmente vai se sentir muito bem fazendo essa técnica. Porque você vai se sentir cheia de amor. Mas atenção. Não é para você se sentir triste, angustiada ou ansiosa. Se isso acontecer, pode parar. Está fazendo errado. A técnica precisa gerar contentamento. Ok. Você ficou se sentindo contente? Depois disso, fique o maior tempo possível em posse dessa energia. Quanto mais você acreditar, e mais você ficar feliz, mais rápido você vai manifestar isso na sua vida. Depois nós vamos para o quinto e último passo, que é o soltar. Após fazer a técnica, você vai soltar. O que quer dizer que você vai esquecer o assunto e vai fazer outra coisa. Precisa soltar. Não pode ficar com o telefone debaixo do braço esperando a mensagem. Pode ser que demore um pouco para a pessoa enviar a mensagem. Talvez a pessoa esteja ocupada nesse momento. É como um e-mail. Pode ser que ela responda depois. Existem casos também em que a pessoa não vai te procurar imediatamente por causa do orgulho. Talvez ela seja orgulhosa e não queira entrar em contato imediatamente. Eu não sei o que aconteceu entre vocês. Talvez por algum motivo, ele não queira entrar em contato. E aí você vai precisar repetir a técnica. Você pode fazer a técnica todos os dias. Sempre que você pensar no fulano, imagine ele na sua frente, te dizendo que ele te ama, que você é a mulher da vida dele, que ele não vive sem você. Em algum momento, ele vai ceder ao orgulho e ele vai te procurar. Só não pode ficar contando os minutos, senão você coloca ansiedade. Se você confiar, vai acontecer. Precisa acreditar. A lei da atração é feita através de certezas. Você precisa confiar. Se tiver dúvida, não funciona. E não existe um prazo específico para essa pessoa voltar para você. Se você ficar com ansiedade para voltar ainda nessa semana, isso vai paralisar o processo. Então segura a psicose. E lembre-se também de jamais colocar ninguém em um pedestal. Jamais coloque alguém em cima de um pedestal. Como você está apaixonadinha, talvez você esteja idealizando este estrupício, achando que ele é alguém perfeito e maravilhoso. Mas lembre-se que ele é um ser humano, assim como você. Ele também vai no banheiro fazer o número dois. Então não fique colocando ninguém em cima de um pedestal. E quando ele te mandar a mensagem, não esquece de voltar aqui no canal e deixar um comentário. Te convido novamente a se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. O fato é que com a lei da atração você pode conquistar a harmonia e o equilíbrio perfeito do relacionamento dos seus sonhos. saudável, feliz, duradouro. Todos nós estamos entrelaçados em um emaranhado de conexões infinitas. Isso significa que os seus pensamentos e sentimentos interferem diretamente no campo energético do seu parceiro. E para viver um relacionamento de sucesso, o casal precisa estar alinhado energeticamente. Mas o que poucos sabem é que é possível acelerar a cocriação de um relacionamento dos sonhos com a sua alma gêmea. A verdade é que o que você precisa fazer é trabalhar a sua frequência para entrar em ressonância com essa pessoa. Você precisa ser a pessoa que você gostaria de ter ao lado. Você é essa pessoa? Você namoraria ou casaria consigo mesma? Isso é algo fundamental nesse processo. Sabe por quê? Porque você vai atrair para o seu campo quem você é. O sonho de muitas pessoas é ter um relacionamento incrível, feliz, com muito amor e reciprocidade. Só que infelizmente essa não é a realidade de todos. Mas nós vamos dar um jeito nisso rapidinho. Chegou a hora de eliminar da sua vida tudo o que te impede de ter um relacionamento perfeito. Dentro do treinamento Mestres do Universo eu passo protocolos específicos para te ajudar a cocriar o relacionamento e a família que você tanto deseja. Você vai acessar um passo a passo em técnicas específicas para eliminar da sua vida tudo o que te impede de ter o relacionamento que você sempre sonhou. O link do treinamento Mestres do Universo está na descrição desse vídeo. É possível usar a lei da atração e agir como se o universo fosse um catálogo em que tudo está disponível para você. Tudo está a seu alcance desde que devidamente colocado na sua mente subconsciente. O problema é que a maioria das pessoas acaba inundando o seu subconsciente com pensamentos de escassez. E aí é apenas mais escassez que volta para a sua vida. Isso explica por que por mais que você tente as coisas não dão certo na sua vida. A boa notícia é que você pode mudar os programas que estão instalados no seu subconsciente mudando assim toda a sua vida. E eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Ali você vai aprender como limpar o seu subconsciente eliminando crenças e padrões limitantes auto-sabotagem traumas bloqueios pensamentos e emoções negativas que te impedem de manifestar seus sonhos e finalmente enviar para o Universo o que você de fato deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para co-criar a sua vida incrível. Essa é a sua oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes e saber como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo agora cabe a você aceitar mas não demore cada dia que passa em que você não toma uma decisão é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica isso é um desperdício de tempo e tempo é o que você tem de mais precioso então tome essa decisão de viver a vida que você quer viver seus resultados são sempre proporcionais a quão positivo e focado são os seus pensamentos e eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado esse é um curso bem objetivo onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados o link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformações reais em sua vida eu trago um protocolo simples de ser aplicado mas extremamente eficaz que vai te ajudar a sair da escassez da angústia da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje eu sei que eu já posso te esperar ali clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento mestres do universo nos vemos lá até tchau 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 tchau